Olá, amigos do Esporte 10! Estamos chegando ao final de mais um programa. Obrigado pela sua audiência, mas antes do encerramento, vamos trazer para vocês as tradicionais dicas do Esporte 10. Hoje a temática é férias e sedentarismo. Um período agora que estaremos entrando em férias escolares. Muito cuidado aí com as crianças ficarem aí ociosas, só na televisão, no videogame, no computador. É importante atividades ao ar livre, acompanhar aí as suas crianças nos parques. Temos grandes parques temáticos aqui em São José dos Campos, Parque da Cidade, Santos de Mon, Vicentina Aranha, locais para a prática de atividades físicas. É muito importante, inclusive, para começar uma rotina de atividades, ou numa academia cadenciada, ou em locais públicos onde existe a disponibilização pela Prefeitura Municipal de atividades físicas com orientação profissional. Isso é muito importante, porque atividade física é vida, é saúde, é medicina preventiva, é qualidade de vida, é tudo de bom para melhorar o seu dia a dia. Esta é uma dica do Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Valeu, galera. Até a próxima semana. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho